Opa, tá gravando. Fala pessoal, beleza? A Dilson da Loja Sobre Divino Musical. Estaremos hoje começando mais um quadro Opinião Sincera, caso seja a primeira vez que você esteja vendo esse quadro. O quadro Opinião Sincera tem como objetivo falar um pouco, demonstrar produtos, acessórios e mostrar os pontos positivos, pontos negativos, pontos que precisam ser melhorados, caso o produto tenha ponto negativo ou ponto a ser melhorado. E para que isso chegue ao conhecimento do fabricante, do importador, para que ele tenha ciência de quê? De que o produto dele é bom e precisa ser melhorado, que o produto dele é bom e não precisa ser melhorado. Enfim, esse é o quadro Opinião Sincera. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Então vamos parar de enrolar e roda a vinheta aí, meu filho! Então pessoal, hoje o quadro Opinião Sincera vai ser com as... Não, não é com as cordas não. É com os portas palheta ou porta palhetas, né? No vídeo anterior nós falamos sobre as palhetas Gonzales, editor, põe para nós aí o link na descrição para o pessoal ver. Então nós estivemos falando sobre as palhetas Gonzales e eu comentei um pouco alguma coisa sobre porta palheta. Então eu resolvi essa semana fazer o quadro Opinião Sincera falando do porta palheta. Então o porta palheta ele é um acessório ideal para guardar palhetas de saxofone, clarinete ou boé conforme o seu instrumento ou modelo. Então as marcas mais conhecidas de porta palheta geralmente é Rico, Vandoren e atualmente a marca Bambu também lançou o seu porta palheta. Então geralmente o porta palheta ele é fabricado em ABS plástico. Tem, se eu não me engano, um porta palheta da Vandoren que é fabricado em vidro e tal. Eu vou tentar colocar ele aqui, vou tentar achar a imagem e vou colocar. Beleza? Mas já é um porta palheta bem mais top. Mas usualmente o que nós mais usamos é esse modelo aqui que é o modelo da Rico. Tem também um modelo bem vintage que era esse daqui da Vandoren que está fora de linha, mas nós temos algumas unidades ainda aqui em nossa loja, certo? Ele tem essa tampinha. Tem essa parte aqui que é esse carvãozinho que ele serve como umidificador. Então ele ajuda a tirar a umidade da palheta. Esse modelo da Bambu, modelo bem top fabricado com a parte externa em madeira. Tem até esse sistema de imã. Ele cabe até oito palhetas. E o novo modelo, esse é o modelo antigo, né? Da Rico. Aí a Rico inovou e criou esse novo modelo. Então tem na cor amarelo, tem na cor roxo. Tá focando, editor? Legal. O mais tradicional aqui é na cor preto. Temos na cor azul, verde e vermelho. Beleza? Então esse modelo da Vandoren, ele vem nessa embalagem que eu estive mostrando anteriormente. Esse modelo aqui, ó. Ele vem nessa embalagem. Assusta, né? Porque a embalagem é um pouco grande. E também tem esse modelo aqui da Rico também, que é descontinuado também, nós não temos mais aqui na loja, que cabe até oito palhetas. A desvantagem desse estojo é porque ele não tem a base, né? Pra você colocar a palheta. Então, o que eu quero agora citar são os pontos positivos e pontos negativos dos portas palhetas. Ou a gente pode dizer vantagens e desvantagens. Qual que é a principal vantagem? Quais são as principais vantagens de se utilizar um porta palheta? Primeiro, você consegue colocar a palheta em uma superfície plana, tá? Eu tô mostrando esse daqui, pessoal, mas todos têm o mesmo objetivo. Todos têm a superfície plana. Então, quando você terminar de tocar, você guarda a sua palheta em uma superfície plana. Outra vantagem, o porta palheta te dá praticidade. Por que, Adilson? Porque em um porta palheta, no mínimo, esse daqui cabe quatro palhetas. Mas tem outros que cabem em duas palhetas, né? Que é metade disso daqui. Então, você já tem a vantagem de você utilizar, no mínimo aqui, quatro palhetas. Então, te auxilia também, uma outra vantagem, te auxilia no rodízio. O que é o rodízio, Adilson? Quando você toca hoje com uma palheta, amanhã você toca com outra. Nós até comentamos isso no vídeo da Gonzales. Então, você numera uma, duas, três, quatro. Então, segunda você toca com uma, terça toca com outra. Ou você vai seguir no seu rodízio. Outra vantagem, o porta palheta, ele te proporciona o quê? Segurança. Por que segurança? Porque, ao contrário da embalagem original do porta palheta, geralmente, quando você vai pôr, acontecem alguns acidentes. Eu vou demonstrar pra vocês. Já nesse caso aqui, ó, você coloca... Deixa eu mostrar de frente aqui, que é melhor. O câmera tá pedindo pra subir. Obrigado por ter virado a tela aí. Então, agora eu consigo ver. Então, quando você coloca aqui, ó, vou tentar demonstrar mais perto aqui. Quando você coloca, ela acaba encaixando. E ela não tem perigo de cair. Então, até porque tem a travinha aqui. Qual que é a principal? Qual que é, pessoal? A principal função de um porta palheta. No meu ver, eu entendo que a principal função de um porta palheta é ele manter a ponta sempre reta. Então, sempre quando você guarda aqui a palheta, quando chega lá, a palheta encaixa no fim do porta palheta, mantendo sempre a ponta reta. Porque, geralmente, não sei se já aconteceu com você, você pega a palheta, a hora que você vai tocar, alguns minutinhos, ela empena. Ela fica torta, né? Já com o porta palheta, ela mantém sempre a ponta reta. E agora eu quero estar demonstrando pra vocês. Eu vou pegar aqui uma palheta. Alguns que eu citei, né? Alguns acidentes que podem acontecer quando você for guardar a palheta. Você, às vezes, pode pegar, quando você for guardar a palheta, você bater a ponta aqui, ó. Deixa eu virar aqui. Você bater a ponta. Essa aqui da Rica até é um pouquinho maior, mas tem uns que ele é menor. Então, quando você vai pôr, acontece o acidente de você bater aqui na ponta da embalagem e quebrar a palheta. Então, já com o porta palheta, você não tem esse problema. Você pegou, tirou, colocou, travou. É praticidade. Como eu comentei, o porta palheta é praticidade. Aqui, esse da Bandori aqui, a mesma coisa também, ó. Colocou, travou, acabou, já era. É legal, esses modelos mais antigos, pessoal, eles não têm um diferencial que tem nesse modelo atual da Rico, que é o quê? Essa ponta aqui, ó, abaulada. Então, quando você coloca a palheta, a palheta não fica inteira dentro do porta palheta, mas você consegue puxar com mais facilidade, porque... Deixa eu tirar esse cara daqui. Vou mostrar pra vocês. Vem travadinho, hein, Rico? Bacana, hein? Gostei. Aê, tirei. Tá vendo aqui, ó? Ó, esse ângulo aqui. Aê, legal. É o que facilita. Então, você coloca, tá vendo? Ó, que fica a pontinha da palheta pra fora. Então, você vem e puxa com mais facilidade. Esse modelo aqui da Bamboo também, ele, além de muito bonito, ele também tem bastante praticidade, ó. Tá vendo aqui? Além de, quando você guarda ele, ele tem esse imã aqui, ó. Ó. Top. Top, top, top. Legal que tem duas cores, tá? Tem essa cor mais clara e essa cor mais escura. Eu gostei bastante da cor escura. Outra vantagem também que eu acabei, desculpa, esquecendo de falar, é que você pode ver que todos os porta palheta, eles têm esses riscos, né? O que que são esses riscos, Adilson? Ele ajuda a palheta a secar. Então, a palheta não fica colada, né, diretamente no porta palheta, como é o caso desse cara aqui, ó. Esse cara aqui, quando você põe, ele fica colado direto na embalagem. Então, quando a palheta, a gente geralmente termina de tocar, a palheta tá um pouco úmida, quando você põe, ele cria aquela sucção. Já no caso do porta palheta, ele não tem esse problema, porque ele tem esses riscos. Então, a palheta fica por cima, embaixo tem a ajuda na respiração. Outra vantagem, são essas entradas de ar, que auxiliam também pra ajudar a entrar ar e secar a palheta. Então, no caso aqui, a Bambu também tem, ó, também tem essas entradas. Já no caso desse da Vandori, não tem. Então, você pode deixar aberto ou você deixar fechado. Aqui, você tem mais vantagem pela segurança de guardar a palheta. queria agora citar algumas desvantagens do porta palheta. Eu acredito que nem é nem tanta desvantagem. Por quê? Alguns porta palheta, eles não cabem dentro do seu estojo. Então, o que acontece? Você, às vezes, tem que guardar dentro da campana. Mas, às vezes, dependendo do tamanho do porta palheta, ele não vai caber dentro da campana do seu instrumento. Então, você vai ter que arrumar um outro espaço pra você colocar. Mas, eu acredito que isso não é um problema do porta palheta. Geralmente, é o problema do estojo ao qual você tem. Então, caso você queira ver outros modelos estojo com bolsos maiores, soprodivinamusical.com.br Acesse nosso site lá que nós temos vários modelos. Já no caso desse cara aqui, o único problema de desvantagem que eu vejo nele, o que é? Esse material aqui, ó, ele suja muito fácil. Então, até esse verde aqui, ele tá um pouquinho sujo, ele acaba sujando um pouco. Suja muito fácil. E alguns modelos de porta palheta, quando você coloca a palheta, é uma dificuldade terrível pra você tirar. Que aí você fica forçando, forçando. Não é o caso desses modelos, mas eu já tive um porta palheta que ele travava muito. Esse outro porta palheta aqui, ele é muito legal. Mas a desvantagem que eu vejo nele é que a principal função que a gente deseja nele, ele não tem. Que é pra deixar a ponta alinhada. Beleza? Pessoal, então, todos esses modelos, esse daqui é do meu uso. Esse daqui eu uso pra guardar minhas palhetas. E esse também é do meu uso. O que eu queria mostrar também pra vocês também, bem interessante, é esse porta palheta. É um porta palheta de um instrumento que eu comprei, que veio dos Estados Unidos. e é da Lavoz. É bem antigo, isso daqui é de 1970, 1980. E era fabricado em alumínio. Então, acredito que até hoje é o único porta palheta que eu vi que é fabricado em alumínio. Tomem cuidado, pra você que ainda não tem porta palheta, que ainda tá usando essa embalagem, toma cuidado pra quando você não colocar a palheta não acontecer isso daqui, ó. você colocar muito e aí o que acontece? Quando você põe, quebra a ponta da palheta. Então, eu uso, eu uso, deixa eu pegar aqui, eu uso e aconselho sim utilizar o porta palheta. Então, dentro de tantos, dentro de tantos modelos não, tem poucos modelos. Eu pesquisei também e eu achei um outro modelo chamado Solo, nunca ouvi falar, que nada mais é do que uma cópia desse cara aqui. Tem um outro modelo também da Vandoren, que ele é tipo de acrílico. Eu não achei muito interessante. Mas, usualmente, a nível Brasil, o que mais se usa é o modelo da Bambu, o modelo da Vandoren, que eu já demonstrei pra vocês, e os modelos da Rico. Ou o modelo antigo, ou o modelo atual. Então, pessoal, essa foi a minha opinião sincera. Eu sim indico usar porta palhetas, mesmo tendo suas vantagens e poucas desvantagens, que as desvantagens são mínimas. Eu sim indico utilizar, sim, o porta palheta. Pelas vantagens, resumindo, praticidade, comodidade, segurança, evita que empenhe a ponta da palheta. E as desvantagens, às vezes, é simplesmente você acomodar melhor o porta palheta ou trocar o estúdio. Beleza, pessoal? Agradeço a você que assistiu esse vídeo, que você se interessou. Então, quer ver mais modelos? Acesse lá a Sopa Divino Musical. Temos esses modelos anunciados no nosso site. E obrigado. E até o nosso próximo vídeo com o nosso quadro Opinião Sincera. Valeu, pessoal! Abraço! 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 Abraço!